Alien Covenant chega às telas de cinema, continuando a saga iniciada por Alien, o oitavo passageiro. Os dois filmes dirigidos por Ridley Scott, de novo. Ridley Scott. Vários, eles são múltiplos. Vários Scots. Alien Covenant chega às telas, continuando a saga de Alien, o oitavo passageiro, que tem o mesmo diretor, Ridley Scott, que também dirigiu Prometheus, filme que expandiu a mitologia criada pelo filme original de 1979. Quer dizer, continua atual, continua bombando, eu acho. Continua rendendo. Sim, tá rendendo, tá rendendo. A gente assistiu ao filme Eu e Moisés, e o Klaus aqui vai cumprir como um bom fã a função de ser você que tá assistindo o vídeo. A gente vai responder as perguntas que ele fizer pra gente, sem dar nenhum spoiler. É claro, porque ele tá louco pra assistir, pediu pra gente não dar spoiler, então a gente vai se conter. Mas a gente assistiu e tá cheio de coisa pra falar aqui, hein. Hum, fica ligado. E aí, Klaus? Faz só brinquedo a pergunta. Cara, a primeira pergunta é, filme responde as questões deixadas em aberto por Prometheus? É, porque Prometheus, mas não cumpriu. Pausa pra poder absorver. Eu acho o seguinte, eu acho que Prometheus é um filme que acho que sofreu várias críticas por ter se afastado um pouco daquilo. Eu gosto de Prometheus. Eu acho que Prometheus é o filme que mais lembra o clima do primeiro filme, assim, que era mais suspense. Permita-me, permita-me. Você gosta de Prometheus, mas você gosta até do Alien 4. Então. Você gosta até do... Não é que eu gosto... Da Ressurreição, certo? Então, não é assim, nossa, que filmar não é esse. Turma do Didi não faz isso, cara. Não, mas é porque, cara, eu gostei de identificar o Jean-Pierre Genet ali, entendeu? Nossa, cara. E eu acho muito nojento, propositalmente nojento. E eu gosto dele querer causar essa repulsa. Por mais que você tenha isso nos outros filmes, até no 3, do David Fincher e tal, eu acho que esse é o filme mais nojento, assim. É legal, cara. É legal. No sentido, eu gosto desse incômodo, assim, desde o primeiro filme, acho que o Ridley Scott começa um incômodo maravilhoso, que é o incômodo de você ter um negócio dentro de você que você não controla e que pode, ó, sair de dentro de você. E você nem sabia que tava dentro de você, né? É. Porque a primeira conversa, né? Não fica muito explicado que o Hugger é uma coisa que tinha entrado no corpo dele, né? Era uma coisa descontrolada. Exatamente, é. Nossa, tem um negócio dentro de você. E aí, bem, o Zizek lá, o filósofo, até vai falar que, tipo, isso pode ser uma... Pode ler como se fosse um inconsciente, Freudiano, não sei o quê, ó. Eu falei disso aonde, Klaus? Não vale um play. Você confere lá, tá bom? Eu acho o seguinte, eu gosto de Prometheus também, porque é um filme que ele se afasta um pouco daquelas coisas que já tinham sido introduzidas, apresentadas nos filmes anteriores e expande as dúvidas, né? É um filme questionário, um filme que lança várias questões e que eu acho que, em grande parte, elas são respondidas, sim, em Alien Covenant. Acho que tem algumas ainda que ficam no ar. Que me fascina aquela história dos guardiões, ó. Não. É. Os engenheiros, né? Os engenheiros. Dos criadores lá, me interessa muito, assim, porque quando eles têm o Prometheus, né? Quando eles chegam e acordam o cara lá, mais pro final do filme, eles ficam, pô, pergunta isso, pergunta aquilo, pergunta aquilo. Aí cada um quer perguntar uma coisa e o cara levanta e sai matando todo mundo. O Alien Covenant se passa 10 anos depois de Prometheus e 20 anos antes de Alien Oitavo Passageiro, que é de 79, né? O filme começou tudo isso. Se passa em 59, então? Já deixou um gap aí pra poder fazer um outro filme, né? Tem, tem. Porque se foi 10 anos de Prometheus e 20 anos, pelo menos mais um filme aí entre Covenant e o Alien Oitavo Passageiro. E ele deixa essa abertura, assim. Mas eu acho que vale a pena ver tudo, porque o Alien, o Resgate, que é o segundo, né? De 86, do James Cameron. Ele pegou aquilo que o William Scott tinha feito e esqueceu e fez um filme de ação. É, o James... Fez um filme de ação, botou vários Aliens em vez de um Alien só. E é uma coisa mais militarizada, mais de combate. Caralho! É, ótimo de combinação, ótimo de combinação, fantástico. E chegou o David Fincher e fez o Alien ao cubo, né? Que é o Alien 3, mas... É, pois é, Alien ao cubo! É impressionante como é que o primeiro Alien, o Oitavo Passageiro, os efeitos especiais, pra mim, ainda estão, tipo, tranquilaços, assim. Eles não são datados pra mim, no sentido de, tipo, aquela quebra de imersão que você tem quando você vê um filme que tem um efeito especial antigo, você fala, hum, mal feito. Eu não acho mal feito ainda. Tipo, no 3 mesmo, que tem aquela... A cena mais icônica do Alien que acabou ficando é a do 3, né? Que é ela, tipo, já careca, com o Alien meio que, tipo, chegando, quase dando uma lambidinha, né? É, tipo, bufando no cangote. Exatamente, aquela baforada no cangote. É, essa cena é muito boa porque eu acho que foi feita com um robô mesmo, né? É, uma animatrônica da vida, né? Agora, as partes que são digitais, mas são tosqueiras. Pega 92, né? A computação gráfica de 92. É muito destacado, só quando? É, não é... É muito destacado, assim, o negócio. Mas, beleza, no 4 fica melhor. O 4 fica melhor. Só que o de 79 resolve isso. É porque é muito, pega muito a coisa do que o Tubarão fez também. Exatamente, é. Sacou? Não, você mostra menos. Você mostra menos. Mas isso é ótimo. E mostra, assim... Aterroriza. Basicamente, só mostra no final. Porque mostra pouco, muito escuro. Você cria aquele clima, apresentou aqueles personagens. E uma coisa fantástica também do original, né? A gente tem que levantar aqui. É que ele pega os personagens, os atores mais conhecidos, que são o Thomas Carverick e o John Hurt. E mata logo de cara. E, assim, a protagonista passa a ser a Sigourney Weaver, que é uma coisa raríssima no cinema, em geral. Tem uma mulher, uma garota badass. Uma coisa, assim, não se viu. Especialmente nesses 79. 79. Que você imagina, tipo, como esse filme é um filme revolucionário, em vários aspectos, inclusive nesse. Ninguém podia esperar que a última sobrevivente seria uma mulher, no meio de todos aqueles cascudos ali. Tinha um elencaço ali de caras cascudos. Mas a ideia era essa e eles cumpriram bem. Cumpriram bem. E ela fantástica, né? Agora, Alien Covenant. A galera tá louca pra saber aí, cara. Alien Covenant. E aí, cara? O sol tá malucão. De tudo que eu queria, doidão. Ai, japonês. Fala tua. Agora vocês me falem. Não, assim, não, pois é. Eu acho que, falando do filme da minha percepção, a hype tava muito grande, eu achei bom. Eu não amei, não, cara. Não amei, mas assim, ele tem várias coisas muito legais que ele consegue harmonizar. Ele pega o tempo, tudo que o Alien construiu de 79, ele atualiza muito bem. Eu acho isso bem interessante. É outro tipo de tripulação. Se no Prometeus a ideia era conhecer o Criador, nesse novo a ideia é colonizar. Encontrar um planeta novo, a tripulação da nave são só casais. E isso é muito interessante. Cheio de, acho que são 2.500 famílias ali. Que eles levam nas gavetas. Uma arca de Noé humana. Uma arca de Noé humana. É muito doido, mas é bem interessante. E um novo Fastbender na tripulação, que parece ser bem mais amigável, né? Do que ele. É, ele parece mais simpático, né? É, que é uma versão atualizada, que a gente viu aí, até na nação promocional do vídeo. Aquele curta, né? A mulher tá engasgando, ele faz uma piadinha. Que é uma versão atualizada. É bem interessante, cara. Por sinal, ele tem um... Você já perde aquele tom ameaçador, mas ao mesmo tempo você sabe que é droide, sei lá o que. Você fica um pouco em dúvida. Deus, o personagem do Fastbender, né? O David, né? É maravilhoso, porque ele, de alguma maneira, é quem começa a merda toda, né? É, é. Que ele, de meio de vingança, assim. Ah, você vai ser escroto. Mas é uma coisa engraçada. Todos os androides, de certa maneira, eles são catalisadores da trama, né? O primeiro, que o Iron Home fazia, era um cara que também tinha uma agenda própria. E, no caso, ele queria proteger aquela vida, que ele achava um organismo perfeito, sem remorso, sem culpa, quase indestrutível. Mas isso é uma parada da série toda. Da série toda, exatamente. Sempre desconfia do androide. Exatamente, sempre desconfia. Mas, no 4, ela quer, quem é androide, quer o Androide, ela quer, justamente, é acabar com a coisa, né? Exatamente, é. Você passa 200 anos, falando em cronologia, depois de 3 anos. Você pegou uma coisa positiva do filme. Uma coisa positiva do filme. Eu também gosto, eu também gosto. É que, assim, eu acho que eu não gosto mesmo, eu acho horrível. O cara não gosta da minha Alien Covenant. Eu gosto da Alien Covenant, por quê? Eu falei que eu não gostei, eu falei que eu gostei. Ele gostou, mas ele gostou, assim, meio, bosta. Eu não entendi o que ele falou. Tem que gostar igual o Moisés. Não, porque os caras fizeram com muito carinho. É porque eu sou um cara apaixonado. Os caras fizeram, você tem que considerar a galera que faz o filme. Eu não acho isso, não. O filme é o seguinte, o filme me deu tudo o que eu queria ver. O climão do Alien original, que é uma coisa de atmosfera, de criação de tensão, que é muito grande. Eu acho que essa coisa do Ridley Scott. Tem também um ritmo, assim, acelerado em várias cenas que me lembra. É mais ação do que suspense. Tem algumas cenas de ação, tem mais clima de ação, que me lembra muito o James Cameron, que o James Cameron fez no segundo filme. Acho que pega um pouquinho de cada filme, sinceramente. Tem até um... Dos bons filmes, dos dois bons filmes. É, eu acho que também tem um pouquinho de outros. Mas eu gosto do filme, a forma como ele funciona. E ele responde diversas questões, porque eles estão indo de encontro a um outro ambiente, uma outra terra. Uma coisa que eu adorei do trailer, é que eles chegam, né? E aí a personagem principal fala, Tá escutando? Aí tipo, não, não tem barulho de bicho nenhum, não tem nenhum outro animal. Aí você chega num lugar, tipo, vários vegetais, não sei o quê. Exatamente. Vai dar merda. Nenhum outro animal tem algum predador muito sinistro, né? Já vai dar merda. É isso, cara. E é o que a gente... Esse climão já... Se você assistir os outros filmes, você já vai pegando pista do que isso significa. A gente sabe que o Alien é um ser predador. Então a gente tem ali um cenário onde você vê que, pô, o Alien pode sim estar em todas as... Tudo que é vivo, né? De repente. Você vai começando a entender quais são as funções daquele Alien ali e tudo mais. Tem novidades. Predadorial. Tem novidades, né? Tem novidades nesse caso aí. Tem novidades assim, a maneira como ele se insere. É muito difícil falar isso aqui sem falar nada no filme. Tem novidades. Tem novidades aí. É complicado. Mas a gente tem, por outro lado, uma tripulação que eu posso falar aqui do filme. É uma tripulação que é menos caricata e menos... A galera tá ali mais jogando junta. Apesar de ter as divergências e de isso sempre influenciar no curso da história. Essas divergências. Só que é uma coisa mais crível. Se nos primeiros Aliens a coisa era muito mais... Você sempre duvidava assim. Quando tu para pra pensar, tu fala, pô, não é possível que eles reuniram essa tripulação. Botaram essa galera numa nave que ninguém concorda com ninguém. Nesse filme ele trabalha melhores relações. O personagem do Billy Kanda, ele é apresentado como homem de fé. Isso gera algum tipo de desconforto e discussão. Essa seria a maior divergência da tripulação. A religião ela não pode ocupar um espaço ali. Mas isso é importante tematicamente? É importante no filme. É importante no filme. Porque influencia totalmente nas decisões que aquela tripulação vai tomar. Inclusive a gente tem o Danny McBride finalmente fazendo um papel que o cara tá sério. É. Não é nem sério. Ele tem aquela persona dele. Mas ele não é bobão. Não é um babaca também. Ele faz muito babaca. Muito babaca. Ele tem uma carga dramática bem desenvolvida. Ele faz um cowboyzão clássico do Texas. Só que no futuro. A gente passa tempo suficiente com os personagens pra conhecer? Passa. Passa tempo suficiente. Rola muito essa coisa de ser que nem filme de terror. Tim né. Que você vai... Um vai morrendo um por um. Morre. Tem isso também. Mas assim... Mas eles são apresentados de certa maneira. Conhece mais ou menos como é que... Não é uma parada que você vai se apegar e entender exatamente quem são aqueles todos ali. Óbvio que o negócio... O ritmo é rápido. Quem você precisa desenvolver ali é desenvolvido de uma forma legal. Inclusive... A protagonista que ela fez do... Biscinerente. Ela tá completamente diferente. Completamente diferente. E ela nesse filme tá... Mandando muito bem. É. Contudo... Ela faz animais fantásticos. Ela faz animais fantásticos. Ela faz animais fantásticos. Ela faz animais fantásticos. Mas assim... Personagens da parte... A gente sabe que o Ridley Scott tem planos a gente fazer mais 6 filmes de Alien. What? O que eu acho muito doido. Porque... Porque ele tem quase 80 anos. Mas assim... Eu acho... Uma coisa que eu senti assistindo a esse filme é que... Já não tem mais muito pra onde ir. Porque... Querendo ou não... Por mais que você mude a história, cara... A fórmula... Da lança de uma tripulação. E de todo mundo... De um alien ali presente. Um oitavo passageiro da vida. Isso já não dá mais pra ele ficar se repetindo. Então precisa ir pra outros caminhos. É. Pois é. Não, sim. Mas ao mesmo tempo... Tempo cronológico do filme, né? É... Pode ser que nem Star Wars. Eles começarem a fazer agora o depois do A Ressurreição. Pode ser. Entendeu? Mas cara, pra onde que pode ir? Mas é isso. Ele tá ignorando também parte da franquia. Ele tá ignorando o 3, né? O 3 e o 4, de alguma maneira. Então... Eu não sei se isso vai rolar. Vocês vão fazer um reboot dessa maneira. Porque o... É. O Prometheus... Já tentou fazer isso. E o Alien Covenant, que ia ser Prometheus 2, né? Virou... Ele faz conta dessa história antes. E tem espaço pra... No mínimo, mais um filme pra falar antes do oitavo passageiro segundo vocês. Sim, sim. Me disseram, assim. Tem sim. Vale a pena ver. E se você tá afim de assistir ao filme de cinema, Vale muito a pena assistir aos curtos que eles lançaram aí na internet antes. Cara, são muito... Bem interessante. Eles não tão no filme diretamente. Tem uma ceninha pincelada ali ou outra, mas é muito... Especialmente os dois prólogos. É. Os dois prólogos são muito importantes. Vai deixar o link na descrição. Isso. É. Pois é. A gente vai deixar o link aí na descrição. Rafa falou muito bem. E vai assistir ao Alien Covenant no cinema, que tá estreando hoje, quinta-feira. Deixa aí nos comentários suas expectativas. Se você já assistiu, diz o que você achou. Com muito cuidado pra não dar spoiler, porque a gente não consegue falar mais sem entregar. O filme já tem virada bem no iniciozinho. Então, a gente se restringe a isso aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Aproveita pra se inscrever no canal do Downplay, porque debates como esses acontecem... Sempre. Oi! Oi! Caio, eu não faço isso, não. Eu jamais faria uma coisa dessas. Tchau, gente. Não adianta gritar. Seu ouvido não será escutado no espaço. Caralho, é o mesmo tom, cara. Yes! É a mesma nota, irmão. Porra! É a mesma nota, mesmo assim. É a mesma nota!